Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui no SIC, no estande da Vero Fargo E a gente veio conferir a coleção primavera-verão 2019-2020, vem! Calçados perfurados, criando um design, um padrão no corte feito a laser Sempre fizeram parte do DNA da Vero Fato, assim como do grupo Botero em geral Do qual a Vero Fato faz parte Ainda assim, não dá pra negar que nessa coleção pra primavera-verão 2019-2020 da marca Os calçados perfurados são totalmente protagonistas Aparecendo em opções delicadas, mas ao mesmo tempo bem atualizadas E aí 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 Pausa nesse vídeo pra gente compartilhar com você o nosso top 5 Depois conta aí nos comentários quais são os modelos que você mais gostou Tá bom? Música Continuando Música 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 Gente, foi isso Conta aí se você gostou desse vídeo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, bora lá, se inscreve, ativa as notificações Porque você sempre vai receber as notificações porque você sempre vai receber tudo em primeira mão E de coração, muito, muito obrigada por ter assistido, viu? Beijinho, tchau! Música 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 Música